bom então pessoal estamos aqui com mais um vídeo vamos ir nesse caminho que eu acredito que lá para frente vai ter um boss estou aqui explorando é um só de tona aqui você estiver curtindo eu tô fazendo tentando na verdade a fazer todos os bosses do jogo gostar para vocês é uma tarefa difícil e depois eu tenho que dar uma olhada onde que estão os e onde vai que tiver cima será é uma tarefa difícil porque eu vou ter que pegar os secretos também vou até subir aqui acho que ali vai ter outro agora não esqueça de deixar seu like aí mano se inscreva no canal se você não for inscrito e compartilha o vídeo nas redes sociais com os amigos que ajuda bastante o canal beleza? vamos lá eu acho que aqui já tem um boss aqui ó olha lá ele mesmo mano é um ele de novo tem que lutar com ele de novo agora olha lá o doido bora é um morcego a nossa ele me regaçou mano Toma idiota Toma no chão Toma outro louco, vamos, porra, não sei o que tu Bom, vai Bom, vai Nossa senhora Aí não vai pegar, velho, velho, velho Esse bicho é fácil, né, mano? Vai fugir de novo Fugiu de novo Vamos aprender magia nove, hein? Vamos aprender magia nove, hein? Anel de fogo Um círculo ardente desenhado pelo bastão Fornece a recuperação rápida dentro dele Boa, então é isso, mano Aprendemos magia nova Espero que vocês tenham gostado A segunda fase do macaco Eu vou ter que trazer aqui Porque ele é um mini boss É um boss, tá? Não esqueça de deixar o seu like Se inscreva no canal se você não for inscrito E compartilhe o vídeo nas redes sociais Com os amigos que ajudam bastante o canal, beleza? Muito obrigado, valeu E até mais